E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho de uma alternativa interessante às miniaturas de RPG, aquelas estátuazinhas como estas que estão aqui atrás, que tem um custo um pouco mais elevado, né? Você que está com pouca grana, tem alguma certa dificuldade para conseguir também fazer aquelas miniaturas de papel que a gente já falou neste vídeo aqui, a gente vai dar uma alternativa para vocês, tanto para vocês adquirirem, já prontos, quanto até para eventualmente vocês fazerem em casa, beleza? Mas antes de qualquer coisa, se você entender que este vídeo vai ser útil para você, que está sendo útil para você, você vai aplicar na sua vida, dá aquele joinha. Também nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo, porque lá sempre tem novidades, notícias, nosso Twitter sempre tem alguma notícia, nosso Instagram também tem meme, tem muita coisa legal. Também, se você não for inscrito, se inscreva no canal, nós temos vídeos às vezes às quartas, mas todo sábado, inclusive lives nas sextas-feiras à noite e nos sábados à noite, beleza? Muito bem! E aproveitando, tem links na descrição do vídeo para você adquirir miniaturas, livros, RPG e outras coisas. Comprando através desses links, você nos dá uma grande força e tudo que a gente for falando aqui vai ter link aqui na descrição do vídeo para você adquirir o que for possível adquirir, tá certo? Muito bem pessoal, há algum tempo atrás nós fizemos, nós sempre fazemos vídeos falando a respeito de miniaturas, onde você comprar, mostrando miniaturas, miniatura 3D, resina, miniaturas D&D, miniaturas Spotify, miniaturas da Kimeron e várias outras marcas comprando no Brasil, comprando na China. A gente já fez vídeos de várias formas diferentes. Então, tem, inclusive nós fizemos um vídeo explicando como fazer miniaturas de papel, eles vão estar nos cards aqui, quando vocês quiserem ver, depois que verem esses vídeos, vocês clicam nos cards e veem esses vídeos que a gente está comentando. Mas assim, para você fazer, por exemplo, miniaturas de papel, muitas vezes você vai precisar ter uma certa métrica, levar uma impressora em casa, ter uma coisa do tipo, levar para uma gráfica, ter uma certa habilidadezinha para fazer, certo? E, às vezes, a questão até de você condicionar essas miniaturas, ele acaba tomando um certo espaço, enfim. Já falou, já fez vídeo ensinando como guardar essas miniaturas também, né, está aqui no card. Mas acaba tomando um certo espaço, de toda maneira. Tem as miniaturas, por exemplo, D&D Miniaturas, Pathfinder, Battles, Deep Cuts e por aí vai, Kimeron e tudo mais. Elas têm um certo custo e também elas têm uma certa dificuldade para você armazená-las e, principalmente, uma coisa que a gente vai abordar mais para frente, é a questão de você limpar essas miniaturas, tem os seus poréns. Contudo, quando eu comecei a jogar RPG, comecei não, quando eu comecei a mestrar, assim, D&D, né, D&D 3ª edição, O D&D 3ª edição precisava, né, ajudava, né, precisava. Ajudava muito a você mestrar o uso de miniaturas, que seja papel, essas daqui, enfim. Ajudava bastante. Só que no Brasil não tinha, na época, disponíveis esse tipo de miniaturas. Só veio ter depois, né, quando chegaram as miniaturas Magic Knight, as próprias D&D miniaturas, quando começaram a chegar no Brasil, o pessoal começou a importar. Era complicado você ter isso. O que tínhamos eram miniaturas de papel chamadas Heróis de Papel, que haviam sido lançadas pelo Steven Jackson Games e a Devy havia trazido aqui para o Brasil. Só que era seguir um padrão GURPS, né, tanto de proporções quanto a questão de serem usadas em hexágonos, né, em vez de quadrados. Mas, acabou que, com a popularização do D&D 3ª edição, algumas editoras, principalmente a Jambô, lançou aqui no Brasil miniaturas nesse esquema aqui, ó. Com quadradinhas, né, que você bota em cima do seu tabuleiro, seu quadriculado e utiliza lá. Que são mais simples, mais baratinhas, aqui, ó. E venderam muito bem, né. No caso, a Jambô trouxe a Counter Collection, né, que inclusive, ilustrada pelo Claudio Pozas, um ilustrador bem reconhecido, que ilustra muita coisa de RPG, da Wizards e várias outras editoras, né, que é um cara que ganhou N, já é um cara bem conceituado lá fora. E o Campos de Batalha, né, também. A Jambô lançou esses dois. A Counter Collection é uma coleção de muitos marcadores nesse estilo aqui, só que eles só lançaram um livro. Eu não sei por que não trouxeram mais, mas você pode encontrar, por exemplo, na Dive to RPG, eles vendem os arquivos PDF, que você só imprime e recorta e usa, né. Bem tranquilo. Mas, assim, a gente não teve mais desse tipo de miniatura até então. Embora que lá fora, né, inclusive, né, marcas grandes, né, tenham lançado esses tipos de miniaturas. Até essa nova caixa básica de D&D vai vir com miniaturas nesse esquema, mas não nesse esquema aqui, assim. Um esquema aqui, por exemplo, um editor aqui no Brasil faz, que é a Macaco do Mal, né. Que é nesse esquema... Opa, caiu. Que é nesse esquemazinho aqui de Bottoms, né, que é bem bacana. E outras editoras lá fora, que inclusive fazem essas miniaturas assim, estão lançando. Já vinham lançando. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre esses produtos e como você adquirir, né, eles e tudo, mostrar um pouquinho e as principais vantagens deles com relação aos demais tipos de miniatura, certo? Então, vamos lá. Muito bem. Essas miniaturas de papel, por óbvio, elas são muito baratas, certo? Só que, infelizmente, aqui no Brasil, vocês não vão encontrar mais com tanta facilidade, né. A Jambon não lança mais, né, nem o Campos de Batalha, nem o Counter Collection. O que vocês podem fazer é, um, usar o Drive-Thru RPG e comprar esses pacotes de miniaturas, né. Vem os PDFs, você, como falei, imprime, né, imprime num papel mais grossinho e usa, né. Você pode usar a impressora de casa, mandar pra uma gráfica imprimir, ter um papel de uma qualidade melhor e usa. Não sai caro, sai bem barato, muito barato. Comparativo com, sei lá, com miniaturas, né, dessas 3D, assim, é ridículo, assim, de tão barato que sai. Fora que, por exemplo, se você for imprimir em casa, se você precisar, por exemplo, de 100 orcs, né, você imprime em várias páginas com orcs e tudo mais, enfim, dá pra você personalizar o tipo, a quantidade de miniaturas que você vai imprimir, que você vai usar e fazendo conforme a sua demanda. Também dá, aí você vai precisar de um pouquinho mais de técnica, que isso aí a gente vai mostrar num vídeo futuro. Dá pra você pegar uma imagem de internet, botar num quadradinho e imprimir em casa, certo? Também dá tranquilo. Inclusive, a gente tem um vídeo que a gente fala de, a gente mostra, né, como fazer tokens para Roll20 e outros VTTs, tá, aqui no card. Você pode usar uma técnica semelhante que a gente apresenta naquele vídeo. E, assim, é interessante porque esses aqui, porque fica bem parecido com o que normalmente a gente já usa no Roll20. Inclusive, dá até pra você pegar os pacotes, né, que lá o pessoal vende pra Roll20, né, e fazer dessa maneira, imprimir em casa e usar. E você, praticamente, também é uma experiência visual, assim, do Roll20, só que presencial. Esses aqui, esses bottoms, eu acho que já é uma questão de evolução, né, com relação a essas outras aqui. Essas aqui são muito mais simples, mais baratas e tudo mais. Só que esse aqui, ele é mais bonito, mais bem feito. Esses aqui são do Against the Dark Masters, que a gente recebeu como extra da campanha de financiamento coletivo. Esse livrão aqui que a gente já falou brevemente no nosso Instagram. A gente vai ter a resenha dele. E, assim, é uma qualidade boa, é bacana isso aqui, usa ilustrações do Against the Dark Masters e tudo. Não posso dizer, é um especial, né, um item especial, mas no site da Macaco do Mal, tem vários outros, né, que você pode adquirir e usar. Eles são bem baratos também, com relação às miniaturas de impressora 3D e as D&D miniaturas, enfim. Inclusive, né, a WizKids, como eu falei lá antes no vídeo, para a caixa básica nova do D&D, tem também, além das miniaturas impressas, né, impressas não, em resina 3D, aquela coisa toda, bonitonas, pintadas. Tem esses bottoms também que eles estão vendendo, que é um custo bem mais baixo. E eu acho que até assim, se a gente for falar experiência de VTT, eles chegam mais perto na experiência de VTT, você vê, um Roll20, um Foundry, do que essas outras aqui, inclusive. E tá mais dentro daquela técnica que eu expliquei no vídeo que eu apontei lá dos tokens, você fazer tokens. Obviamente, aqui é mais difícil você fazer esse tipo aqui em casa, mas dá para fazer também. Por exemplo, você imprime a figura redonda, né, recorta e cola, por exemplo, uma tampa de garrafa, aquelas garrafas PET, ou você pode até recortar o topo da tampa e usar. Nesse caso aqui, ó, tem esse, essa partezinha aqui de trás, você pode substituir isso aqui, ao invés de usar esse plásticozinho aqui, você pode botar um imãzinho e imantar a mesa que você vai usar o tabuleiro, né, que aí não cai. Enfim, várias alternativas, né, você pode ter. E, a um baixíssimo custo, um baixíssimo custo. Ao longo do vídeo vocês estão vendo, assim, então, por exemplo, o Counter Collection, o Campo de Batalha, tem muitas, 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 muitas mesmo alternativas de material para você utilizar, né, de monstros, criaturas, heróis, essas coisas todas. Aqui também, no Macaco do Mal, tem muita coisa também. Então, assim, é uma, uma alternativa, né, bem interessante, inclusive a WizKids também tem, você pode procurar. A gente vai botar os links do que a gente conseguir colocar aqui na descrição do vídeo para você adquirir. Mas, é uma alternativa para quem não tem grana suficiente para comprar miniaturas desse estilo aqui, dessa natureza. E dá para fazer em casa, né, dá para você comprar, né, um PDF, ter o, a quantas você quiser, para imprimir quantas você quiser. E aí, dá para você ter uma mais bonitinha assim, dá para você adquirir, tá certo? Eu espero que esta, este produto, esses produtos que a gente apresentou aqui nesse vídeo sejam interessantes para vocês. E, se vocês gostaram, tem aquele joinha, né, ajuda bastante a gente. Se inscreva no canal para ver vídeos que a gente apresenta produtos, outras situações, outras técnicas, tutoriais, resenhas, né, que podem ser úteis, dicas, né, que podem ser úteis para vocês na sua mesa de RPG. Também nos siga nas nossas redes sociais, principalmente nosso Twitter e nosso Instagram. A gente sempre tem coisas novas, novidades, notícias, memes, coisas engraçadas e divertidas por lá, beleza? E aproveita e indica esse vídeo, compartilha esse vídeo com o mestre de jogo, aquele coleguinha que você sabe que vai gostar deste conteúdo. Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri